Vou construir minha casinha Lá no alto do cerrado Mas eu só levo a vozinha Depois de tudo acabado É feita de pau a pique Colada com eucatex E na parede tem quadrinhos Trechos com fita durex Tem fios pra todo lado Só falta e meio de cidade Mas não demora, ela chega Vem junto com a cidade Aí eu vendo essa merda E enche tudo de dinheiro E a rocinha Eu vou morar no ponteiro Aí eu vendo essa merda E enche tudo de dinheiro E a rocinha Eu vou morar Vou construir minha casinha Lá no alto do cerrado Mas eu só levo a vozinha Depois de tudo acabado É feita de pau a pique Colada com eucatex E na parede tem quadrinhos Trechos com fita durex Tem fios pra todo lado Só falta e meio de cidade Mas não demora, ela chega Iluminando, valorizou É pra você, vozinha Aí eu vendo essa merda E enche tudo de dinheiro E a rocinha E a rocinha E a rocinha E se não morar Eu vou morar no ponteiro E aí Aí eu vendo essa merda E enche tudo de dinheiro E a rocinha E a rocinha E se não morar Eu vou morar no ponteiro Eu vou morar Eu vou morar no ponteiro 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 Que beleza, hein Bota a mão em cima aí Ponteiro Ponteiro Vou contar aquela história Da Margarida É Margarida Amélia, Amélia É Hortência, então Hortência Será que é Rosinha? Vou construir minha casinha Lá no alto do seu lado Mas eu só levo a rocinha Depois de tudo acabado É feita de pau a pique Colada com eucatex E na parede tem quadrinhos Pesos com fita durex Tem fios pra todo lado Só falta bebê de cidade Mas não demora Ela chega Vem junto com a cidade Aí eu venho essa merda E enche tudo de dinheiro E a rocinha Eu vou morar Tchau